Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças Dando seguimentos aos vídeos aí A gente está limpando a cuba Então vamos aplicar um pouco de cara 80 Vem mais perto para vocês poderem acompanhar Mais perto, por favor Sempre que aplicar o produto, ele vai espumar Isso é a ação dele, tá? Então vamos passar sobre toda a área aqui E vamos limpando A gente pode estar trabalhando aqui com o pincel Já passamos um bombril para limpar as extremidades aqui, os cantos Então a gente usa um pincelzinho para chegar nos pontos mais difíceis E a mesma coisa a gente faz por fora Isso vai garantir uma boa limpeza Vai conferir também se possui alguma trinca, algum vazamento Isso tudo se obtém com a limpeza do produto Da peça Então vamos deixar de molho um pouquinho aqui E aqui a gente já retirou A falta do carburador Junto com o gigle nós vamos estar limpando ela E também está limpando o corpo do carburador O bom desse produto do Karo 80 é que ele é muito eficiente Então a limpeza com ele é bem mais rápida É garantida que o fluxo se dê por completo e perfeito Notem que a parte de cima estava um pouco suja E um pouco do uso do spray Já fez com que acontecesse a limpeza aqui da superfície Vamos acompanhando aí Vocês que gostem de vocês mesmos estarem trabalhando Fazendo a revisão, manutenção das suas motos Esse vídeo é importante Diminui os gastos E você tenha a completa certeza que ficou perfeito Que é você próprio que está fazendo Então vamos lá Olha a mágica Acompanha de perto Olha como é que o produto age Limpando Observem para ver Então De pertinho Podem ver que o carburador ficou bem limpo Ele vai ser emergido ali no banho de gasolina Para acabar de fazer a limpeza por completo E no caso aqui da cuba Também é a mesma coisa Ficou limpo por fora E também por dentro A gente vai limpar a flauta E o gigle agora no esmeril Acompanha por favor A gente vai ligar o esmeril aqui Para ver a limpeza Reparem Que ela está suja E nós vamos estar limpando aqui Deixando com a aparência de nozinha Dê-lo Dê-lo Em muitos casos, como podem ver, ficou bem bonito. Agora é só ajudar ali com o spray e vim com a agulha limpando, tá certo gente? Em muitos casos não precisa fazer a substituição, nem do giguilet e nem da flauta, que é uma simples limpeza, já ajuda bastante. Agora a gente vai juntar as peças, acabar de lavar e colocar um pouco de gasolina, uma solução, para poder estar limpando. Vocês escutaram o sinal de WhatsApp aí, já é cliente pedindo orçamento ou também já comentando sobre o vídeo, né? Tem muita gente aí já clicando e buscando no canal do YouTube. Sou o Wagner Duarte, responsável pelo Guarani Auto Peças. Não troco de blusa, não troco de cara para falar com você, cliente e amigo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e ajude a gente aí no canal a passar essa ideia, esses momentos aqui para os clientes, que é muito importante. Tem cliente que não tem condição financeira para estar levando até o mecânico. Tem aqueles mecânicos que às vezes gostam de enganar o cliente. E tem aquelas pessoas que gostam de fazer por hobby. Então a gente está fazendo isso aí para ajudar essas pessoas. Mas a gente sempre fala que trabalha, e olha o WhatsApp de novo, que de preferência trabalhar com as peças originais. Então você pode estar fazendo uma limpeza em vez de uma substituição. E de preferência contratar um profissional experiente aí no ramo. Caso não consiga ou não tenha condição, possa estar assistindo algum dos nossos vídeos, nossas dicas e tutoriais. Ok?